Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, estamos na quarta semana da Páscoa. Hoje, bênção para o coração angustiado. Quantas vezes o nosso coração é tomado pela angústia, por sentimentos negativos. Por isso, hoje vamos pedir ao Senhor que toque com a sua graça o nosso coração, curando e livrando de toda angústia. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês de Curvelo, que também têm acompanhado a bênção do dia, a bênção da noite com o Padre Alessandro Bob. Então, olha, um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, Eis as palavras de Jesus para nós hoje. Não se perturbe o vosso coração. Não se entristeça o vosso coração. Por isso eu te pergunto, O que hoje está perturbando o seu coração? Enfermidade? Problema familiar? Alguma provação que você tem passado? A dor da perda de um ente querido? Uma situação financeira? Saiba, seja qual for a situação, eu te convido hoje a entregá-la nas mãos de Jesus. Pois é Ele quem está te dizendo nesse Evangelho. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Receba hoje esta palavra em teu coração. Credes em Deus. Crede também em mim. É preciso crer. Eis o que nós precisamos. Renove hoje a sua fé nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Filhos e filhas, Jesus pronunciou as palavras deste Evangelho que nós acabamos de ouvir num momento muito importante, mas também num momento muito difícil para os discípulos. Foi na última ceia. Os discípulos estavam tristes, pois Jesus tinha acabado de revelar abertamente que a sua morte estava prestes a acontecer. E eles então perceberam que aquela não era apenas uma ceia. Era uma ceia de despedida. E é nesse momento em que eles se entristecem, que o próprio Jesus os consola, os anima. Renova neles a esperança. Não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Veja, a vida é eterna no céu. Não é só uma ideia bonita. Não é só algo que a religião diz para consolar as pessoas, para amenizar a dor da morte das pessoas. O céu não é só uma utopia. Não. O próprio Jesus está dizendo, se assim não fosse, eu vos teria dito. Ou seja, é verdade. A vida é eterna. Não é uma ilusão. Não é uma utopia. E Jesus ainda vai ser mais enfático. Ouça o que ele diz em seguida. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. Como são consoladoras essas palavras de Jesus. Vou preparar-vos um lugar. Às vezes a gente se pergunta, por que Jesus voltou para o Pai, né? Por que ele não ficou aqui conosco para sempre? A resposta está aí. Ele foi preparar o nosso lugar. Para que onde ele está, estejamos nós um dia também. Não é maravilhoso isso? Saber que existe um lugar preparado para você no céu. Um lugar que é só seu e que o próprio Jesus te preparou. Sabe, às vezes nós nos apegamos tanto a esse mundo, a essa vida terrena, e nos esquecemos que estamos aqui de passagem. Nos esquecemos que esse mundo não é o fim último da nossa existência. Estamos aqui como estrangeiros. A nossa pátria definitiva é o céu. Portanto, nada nem ninguém é nosso em absoluto nesta vida. Quantas pessoas sofrem por não compreenderem isso? Por se apegarem às coisas deste mundo, às pessoas nesta vida? Claro, não estou pregando aqui que você deva desprezar as coisas, muito menos as pessoas. Claro, nós vivemos no mundo. Estamos aqui e precisamos viver as realidades próprias desta vida. E devemos procurar vivê-las bem, de um modo digno, proporcionando dignidade aos nossos, à nossa família, o bem-estar, a saúde, uma boa educação, ou seja, coisas boas. Não é pecado procurar viver bem e dignamente nesta vida. O problema é a gente fazer o possível e o impossível para viver bem somente nesta vida. e não nos prepararmos para a vida que vem depois, aquela que é eterna. E que, de alguma forma, misteriosamente, Deus já nos antecipa quando nós vivemos na graça, na amizade de Deus. Quando nós já estamos neste caminho, como o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, alguns dias eu me emocionei vendo aquele testemunho da Isabel Veloso. A Isabel é uma jovem, uma influenciadora digital. Ela participou do podcast Inteligência Limitada. A Isabel fez o Brasil inteiro chorar de emoção. Ela que está com um câncer terminal e, segundo os médicos, ela tem apenas alguns poucos meses de vida. E ela, então, decidiu não seguir com os tratamentos clássicos de quimioterapia, radioterapia, porque ela queria viver os últimos momentos da sua vida sem tanto sofrimento. O olhar, as palavras, o sorriso da Isabel, ali já revelam o quanto ela está plena. O quanto aquela pessoa tão jovem compreendeu as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Não se perturbe o vosso coração. Isabel Veloso decidiu não se desesperar, não se entregar, não se revoltar, mas viver cada dia como o dia mais importante a ser vivido, na confiança de que ela está e continuará nas mãos de Deus. Depois, se você tiver a oportunidade, vale a pena assistir esse podcast. Podcast com Isabel Veloso. Filhos e filhas, vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por este Evangelho. Nós cremos que a vossa palavra é espírito e vida e essa palavra já está agindo, tocando e transformando o coração de muitos que neste dia encontram-se angustiados. visita, Senhor, com a Tua graça neste momento esta pessoa que reza comigo e que esta palavra hoje, proferida por vós, não se perturbe o vosso coração. Que esta palavra hoje caia no coração desta pessoa, transformando, libertando, curando, acalmando o seu coração de toda a perturbação, de toda a tristeza, de toda a angústia que possa estar lhe roubando a alegria, a paz, a confiança, a esperança, a serenidade. Ó coração de Jesus, curai as dores e as chagas do coração deste filho e desta filha que reza comigo. Expulsai todo o mal e derramai sobre este coração o vosso amor. Que a chama do amor divino possa tocar e incendiar este coração na graça e na misericórdia do Senhor. e que desça sobre você, sobre o teu coração, esta bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. A você o meu abraço muito carinhoso. Fique no colo da mãe. Reze comigo a bênção da noite e amanhã, com a graça de Deus. Tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.